Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone e agora acabaram as férias, né? Pessoal, deu para eu descansar, fiz bastante coisa, cuidei da minha família, fiz muita coisa bacana e também dei uma atençãozinha para vocês aqui, tá? Eu comprei algumas coisas na viagem para fazer com que o canal fique um pouquinho melhor, que tenha um pouco mais de qualidade. Vocês já devem estar percebendo no áudio, tá? O que acontece? Eu comprei dois novos microfones, tá? Eu comprei esse que eu estou usando agora, é um microfone direcional para que eu coloque na câmera. Eu comprei esse aqui da Rode, é o Rode VideoMicro, tá? Ele não é tão potente como o VideoMic Go, o VideoMic Pro, né? Mas ele é excelente para ambientes internos, tá? Então, como eu vou usar mais ele ligado dessa maneira, em cima da câmera, para fazer gravações internas, tá tranquilo, tá? Eu vou virar a câmera depois, vou fazer o unboxing para mostrar o que tem nele. E também comprei um outro que eu vou usar depois, durante o unboxing do microfone da Rode, eu vou utilizar esse carinha aqui. O que é esse cara aqui que eu vou mostrar para vocês? Eu já estava usando o microfone de lapela, mas era bem que uma gambiarra que eu havia feito, que era um fone de ouvido de celular, né? Aquele de viva voz, que eu cortei o fone e eu uso o celular como gravador, eu uso um aplicativo, eu uso o High Recorder, a versão full, tá? Não, a versão paga. E eu usava o celular, sincronizava o áudio, ficava legal. Mas ainda não tinha toda aquela qualidade e também o fio era meio curto, às vezes limitava um pouco o movimento. Eu comprei um que está aqui, tá? Não sei se vai dar para ver tanto em detalhe, mas eu vou colocar uma foto dele aqui. É um da Insignia, né? É uma marca bem comum lá nos Estados Unidos, não é nenhum microfone top de linha, não é... Eu tinha a opção de comprar um da Rode também, mas era bem mais caro, né? Então eu acabei comprando esse daqui. Mas também fiz bastante pesquisa, gostei bastante dele. E ele já vem com o plug correto para que você ligue no celular e ele você acabe usando, tá? Então eu vou agora virar a câmera e quando eu faço o unboxing aqui do Rode, né? Mostrar para vocês o que vem na caixa, eu vou estar usando esse microfone de lapela da Insignia, ok? E o áudio desse daqui é o áudio do microfone da Rode. Legal, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês gostem, espero que melhore a qualidade do canal. Também comprei umas soluções novas de iluminação, ainda não chegaram. Essa daí eu comprei fora, elas não chegaram ainda. Mas assim que chegar nós vamos ter bastante melhoria também na questão da iluminação, da cor do vídeo. Eu espero que vocês fiquem mais contentes com tudo isso daí. Pessoal, também não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar meu like, que é muito importante para eu continuar esse trabalho. Legal? Vamos dar uma olhadinha no microfone da Rode e o áudio do microfone de lapela da Insignia, beleza? Bom, pessoal, agora eu estou usando o áudio do microfone da Insignia, tá? Vocês já viram aí, colocando de novo uma imagem do microfone, ok? Eu vou tentar encontrar um link que consiga comprar aqui no Brasil e coloco aqui embaixo na descrição do vídeo. Legal, pessoal? Então gostei pra caramba da qualidade do áudio de ambos os microfones. E aqui está o microfone da Rode, né? O vídeo micro. O que eu gostei e por que eu escolhi esse microfone? Teria outras opções, eu poderia usar o VideoMic Go, que é a versão de entrada, vamos dizer assim, mais profissional, que não usa bateria, e poderia partir para uma solução mais top e comprar o Rode VideoMic Pro. Bom, como eu ainda estou aprendendo, tenho uma série de investimentos para fazer, eu optei pela solução mais em conta, que é o Rode VideoMic Pro, tá? Rode, Rode e assim por diante. Legal? Então o que nós temos aqui na caixinha dele aqui, tá? O que nós temos? Ah, pessoal, o microfone da Insignia custa o de lapela 19 dólares, 19,99, 20 dólares. E esse aqui da Rode eu paguei 59 dólares. Legal? Então vamos lá. O que que vem com esse microfone, tá? Nós temos aqui essa case de plástico, né? Bem simples, não tem frescura. Um pequeno manual dizendo como você vai fazer para ligar o teu microfone na tua câmera, ok? Saquinho de sílica para não ter umidade. O suporte, isso aqui que é um diferencial bem legal desses microfones direcionais, tá? Que você coloca em câmera, DSLR. Pode colocar em outras câmeras, pode usar até gravador com celular. Você tem a opção, é que não falta, tá? Ele tem uma suspensão aqui em cima da sapata. Isso aqui prende no local do flash, você encaixa e aperta aqui a sapatinha para prender o microfone. Para quê? Algumas câmeras têm o foco mecânico e um pouco mais barulhento. Então esse design de suspensão aqui faz com que barulho de vibração e barulho da câmera ajustando o foco não seja transferido para o áudio, ok? Tem aqui um cabo P2-P2 estéreo, tá? Esse microfone é estéreo para que você possa fazer a conexão entre a tua câmera e o microfone. E aqui dentro do dead cat, ele vem com o dead cat que é essa pele, imita pele de gato mesmo. Eu acredito que no passado devia ser até feito de pelo de gato, por isso tem esse nome. Está aqui o microfone. Para que serve o dead cat? O dead cat ele é usado para tirar barulho de vento, tá? Então o vento que vem diretamente contra a câmera, contra o microfone, ele não é captado. Eu vou usar aqui internamente porque no verão eu estou usando ventilador e às vezes eu tenho que ficar desviando o ventilador para não pegar no microfone para não fazer barulho, tá? E aqui o microfone, propriamente dito. Deixa eu acertar o foco aqui. Ele é todo em alumínio, é uma qualidade espetacular, muito boa, tá? Eu gostei pra caramba do microfone. Estou muito contente. Você liga o cabo dele aqui atrás, ok? Encaixa o microfone por dentro aqui do suporte, né? E já pode fixar na tua câmera. Deixa eu encaixar ele aqui e daí já mostro pra vocês. Tem tipo uma borracha que você encaixa aqui, né? Ele fica bem molinho aqui. E você o que que faz? Liga o conector dele aqui. Então você liga um terminal aqui atrás dele e o outro terminal você liga na tua câmera. Legal? Porque eu escolhi esse daqui também, podia ter mais ou menos o mesmo preço. Tem várias opções. Tem um da Boia, muito bom também. O pessoal já vem utilizando e vem gostando bastante. Mas o porquê eu escolhi esse daqui? Por não haver necessidade de usar pilha nem bateria. Esse daqui é só você ligar a própria alimentação da câmera resolve o problema, tá? E se você quiser usar o dead cat, é só inserir aqui. Ele tem esse friso aqui, tá? O dead cat tem uma borrachinha aqui em volta que você encaixa aqui dentro e prende aqui o dead cat naquele friso, ok? Então é isso, pessoal. Esse aqui, vocês já conheceram o áudio quando eu tava anunciando aqui o vídeo. Eu tava usando esse microfone da Rode. E agora tô usando o microfone da Insignia, o microfone de lapela. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O link deles eu vou ver se eu consigo, eu não prometo, eu vou ver se eu consigo alguma empresa que entrega aqui no Brasil. Se eu achar alguma empresa que entrega aqui no Brasil, eu coloco o link na descrição do vídeo. Legal? Pessoal, muito obrigado. Obrigado por acompanhar o canal. Próxima semana volta com tudo. Tem bastante coisa nova, como eu já disse. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo, dar meu like, que ajuda muito a divulgar o meu trabalho. Beleza, pessoal? Um abração e até o próximo vídeo. Um abração e até o próximo vídeo.